Ele me transformou mesmo assim. Ele me deu esse lugar de saber que se eu me perder, se eu estou perdido, se eu estou ali embaixo, no fundo do poço, né? Sofrendo, que eu não vejo a luz. No meu coração sei que tem luz e sei onde está, né? Isso pra mim é o burro. E é isso que ele me deu, né? Essa luz. Abençoa pra mim, por favor? Abençoa a batata quente? A batata quente. Todo mundo abençoa as malas, essas coisas. Todos sou minha batata quente, né?